Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. E Umi, tá na hora do papá, minha filha. O que você tá fazendo? Ah, você tá vendo a historinha da prima moranguinha, Umi? Eu tô, mamãe. Eu tô olhando as figuras. Ah, então tá. Mas agora é hora do seu papá. E o que vai ser o papajinho hoje, mamãe? A mamãe vai preparar uma coisa muito gostosa. Vou fazer uma papinha de morango que você vai gostar bastante. Vou usar aqui um pouquinho de farinha de trigo pra sua papinha. Pronto. Agora eu vou colocar aqui um pouquinho de água. Aguinha pra fazer essa papinha gostosa. E umas gotinhas de corante. Corante alimentício. Pronto. A mamãe agora vai mexer bastante, Umi. Até ficar bem gostosa a sua papinha. Você tá com fominha, Umi? Tô sim, mamãe. Eu tô com muita fominha. Então você vai comer toda a papinha hoje. Não vai deixar nada no pratinho, tá, Umi? Tá bom, mamãe. Pode deixar que eu não vou deixar nada no meu pratinho. Mexe bastante. E a papinha fica cremosinha, mas também líquida. Que fica mais fácil descer no caninho das babies. E sempre que eu acabo de dar papinha ou qualquer coisa pras minhas babies, eu sempre dou aguinha pra poder descer no caninho dela. Pronto. Vou colocar aqui no pratinho pra você comer tudinho, hein, Umi? Tá bom, mamãe. Pode deixar que eu vou comer tudinho. Isso, porque tem que se alimentar bem. Não pode ficar sem se alimentar. Colocar aqui. Pronto. Vou botar um pouquinho mais, Umi. Tá bom. Vou deixar só esse pouquinho aqui, se você quiser repetir. Segura aqui que a mamãe vai pegar os moranguinhos. Vou colocar aqui os moranguinhos. Pra papinha ficar mais fresca com esses morangos frescos, Umi. Tá bom, mamãe. Eu adoro molenguinho. É, eu sei. Aqui em casa as minhas meninas adoram uma frutinha. Vou pegar um suquinho de laranja pra você, Umi. Pronto. Seu suquinho, Umi. Vamos colocar o babador. Pra você não sujar. Ainda mais que essa roupinha hoje é branca, hein, Umi. Tá bom, mamãe. Eu não vou sujar, não. Vamos papando, Umi. E sem baguncinha. Eu já sei, mamãe. Muito gostoso, mamãe. Olha aí a baguncinha, Umi. Muito gostosinho, mamãe. Vamos papar mais. Adoro papinha de morango gostoso. Hum, que delícia, mamãe. Toma mais um aviãozinho. Hum, hum, gostoso, mamãe. Ó, a mamãe vai te dar um moranguinho agora. Você quer? Eu quero, mamãe. Eu quero moranguinho. Deixa a mamãe. Opa, o moranguinho quer escorregar. Mas a mamãe vai pegar, hein, Umi. Pega assim, mamãe. Opa, peguei o moranguinho. Toma mais bocão. Hum, que delícia, mamãe. Bebe um pouquinho do seu suquinho de laranja, bem refrescante. Hum, hum, gostoso, mamãe. Mamãezinha, eu tô de barriguinha feia. Ah, então tá bom, hein, Umi. Então vamos limpar essa boquinha. Vamos limpar essa boquinha que tá bem sujinha. É, mamãe, tá sujinha. Mas o papá tava muito bom, mamãe. É, que bom, hein, Umi, que você gostou do papazinho. Vamos tirar o babador. Isso, mamãe, tira, porque agora eu posso brincar, mamãe. Pode, agora você pode brincar. Opa, tá difícil de tirar, hein, Umi. Tira, mamãe. Pronto, saiu. Vem cá, deixa a mamãe terminar de te limpar. Pronto, agora você pode brincar. Mais tarde, você vai tomar o banho, na sua rotina da noite. Tá bom, mamãe? Ai, que desenho legal. Eu adoro o Peppa Pig. Mas e você aí, que acha? Você gosta de ver a Peppa Pig e também gosta? Ah, eu adoro. Não pode sair do nosso vídeo sem dar like. Tem que dar like aqui. E um beijo pra você, que achinha. Até o próximo vídeo. O que foi, minha mandinha? Por que você tá chorando, meu neném? Mamãe, eu tô com dorzinha. Ah, sua febrinha ainda não passou, mandinha? Eu acho que não, mamãe. Deixa a mamãe ver. Eu acho que ainda tá com febrinha, mandinha. Deixa a mamãe colocar o termômetro, mandinha. Tá bom, mamãe. Eu tô com dorzinha, mamãe. Por isso você tá tão quietinha, mandinha. Você não aprontou nenhuma bagunça hoje. Por que, mamãe? Você descochou ponta bagunça. Ah, mas você é meu nenenzinho. Por que você tá com o rostinho vermelho? Por que tá tão quietinha? Deixa a mamãe ver. Ah, meu Deus. A minha mandinha ainda tá dodói. Oh, minha mandinha, mamãe. A mamãe já te deu remédio. Não pode mais dar remédio hoje. Eu sei, mamãe. Senta aqui, amandinha. A mamãe vai brincar com você pra você se distrair. Fica calminha, minha filha. Ah, mamãe. Eu já tô com dor no bairquinho. Eu quero ficar deitada. Calma, minha mandinha. Você já ficou deitada bastante. Já descansou. Olha, o que você acha da mamãe ler uma historinha pra você? Ah, tá bom, mamãe. Mas não pode encher a historinha daqui. Eu já tô todói. Não, mamãe, vai ser uma historinha super divertida. Olha só. Eu vou mostrar pra você. Olha aqui, ó. É o livrinho da sua prima, Moranguinho. Ah, xin, mamãe. Qual historinha tem aí? Ó, vou abrir aqui. E a gente vai ver qual historinha tem. Olha, tem três historinhas aqui. Que as outras, as suas irmãs levaram pra escola. Ah, então qual que tem, mamãe? Olha, tem aqui a competição de dança. Tem também férias de inverno e amigas conectadas. Qual você quer? Ah, eu vou querer 10 de amiga, mamãe. Então tá bom. A mamãe vai ler pra você esse livrinho. Pra você poder melhorar. Ó, a mamãe vai abrir aqui e vai ler pra você. Um dia antes do seu aniversário, Moranguinho ganhou um telefone celular. Muito animada. Ela enviou uma mensagem pras suas amigas. Olha aqui, ó. Mas mamãe não foi o WhatsApp? Foi, mandinha, foi o WhatsApp. Cerejinha gostou muito da novidade. A mensagem mostrava uma foto com um convite. Ah, que é que ela convidou pro vexalho? Não sei, mandinha. Vamos ver aqui, ó. Meninas, espero vocês amanhã em minha casa. Para comemorarmos o meu aniversário. Teremos uma festa linda. Mamãe, eu posso ir? Ah, mas você tá dodóia, mandinha. Mas até amanhã meu bucho já passou de doer. Ah, tomara, mandinha. Vamos ver. Tem mais uma página aqui, ó. Assim que soube na notícia, Laranjinha conversou com as amigas pela internet para combinarmos tudo sobre a festa. Ah, mamãe, ela chegou lá no Facebook? Foi sim, mandinha. Foi lá no Facebook. Ó. No dia seguinte, Moranguinho, muito animada, pôs um lindo vestido e preparou sua câmera fotográfica. Ela queria registrar todos os ótimos momentos que passaria com as suas amigas. Olha ela aqui. Me pera aí que eu vou, hein, meu moleguinho. Pronto, mandinha, acabou. Mas, mamãe, eu já tô com o bucho do dói. Já sei, mandinha. Pera aí, eu vou ler mais um livrinho pra você. Olha, férias de inverno. O que você acha? Eu acho que esse cajou tá lá que eu botou o saco. Minha cabeça tá doendo, mamãe. Calma, mandinha, você não pode tomar outro remedinho agora que a mãe já te deu. Olha, mas vai ler pra você se distrair. Moranguinho e Amora, linda, foram passar férias em uma estação de esqui. Como havia muita neve lá, as duas precisaram se agasalhar bastante para se proteger do frio. Mamãe, onde eu posso ir na neve? Você já foi, mandinha. Ah, é que é tipo a estagia da neve pra caja? Não, mandinha, você não pode. Olha, depois de vestir o casaco e calçar suas botas, Moranguinho foi levar a rocambole para um passeio de trenó e ele adorou. Ah, mamãe, esse rocobole aí é de chocolate? Não, amandinha, é o cachorrinho da Moranguinho. Não é um rocambole de verdade. É um bichinho de estimação. Ah, meu pejuízo. Quando estavam voltando, Moranguinho não resistiu e acabou deitando na neve. O chão estava fofinho e ela se divertiu criando vários desenhos diferentes. Ah, mamãe, agora aquele dia que a gente fez de um boneco de neve, né? Foi sim, amandinha. Vamos ver aqui, ó. A Mora Linda achou que aquela brincadeira parecia ser bem divertida, mas ela teve outra ideia, então chamou Moranguinho para ir a outro lugar. Mamãe, acharam que elas vieram aqui pra caja? Não, amandinha, elas não vieram aqui pra casa, não. As duas amigas fizeram um lindo boneco de neve. Até rocambole e pudim as ajudaram. Ficou lindo. Ah, mamãe, eu acho que ficou mais bonito o nosso, né? Isso. Mas, mamãe, tem mais um nevinho, não tem? Tem. Você quer, amandinha? Eu quero, mamãe. Então vamos lá, ó. O outro é a competição de dança. Em um dia chuvoso, Moranguinho e a Meixinha decidiram fazer uma competição de dança. Moranguinho foi a primeira e dançou balé. Ah, igual, mamãe, eu e a Aliana fazemos balé, né? E isso, amandinha, vocês duas fazem balé. Olha. A Meixinha surpreendeu apresentando uma dança havaiana. O hula-hula. Ah, mamãe, é aquela que fala assim, ó. Deixa pra lá, deixa pra cá, deixa pra lá, deixa pra cá. É isso mesmo, amandinha. Muito agradável de se ouvir. Ó, quer dizer, a música tinha um ritmo muito agradável de se ouvir. Olha aqui ela dançando. Ah, mamãe, ficou legal, né? Ficou sim, amandinha. Moranguinho achou aquela dança muito divertida e resolveu acompanhar a amiga, balançando-se de um lado para o outro. Ah, e achei que deixa a ura minha mãe, vai pra lá, vai pra cá. E achei, né? É assim, amandinha. Ó, até a gatinha pudim... Não, amandinha, pudim não é um doce. Eu já achei, mamãe, que é a gatinha dela. Ah, isso mesmo. Quis participar da brincadeira e também começou a dançar, balançando-se graciosamente. Por fim, Moranguinho e Ameixinha dançaram diferentes músicas juntas e nem se lembrava mais da competição. Afinal, o mais importante era se divertir. Ah, agora acabou, né, mamãe? Acabou sim, os outros livrinhos e suas irmãs levaram. Ah, mamãe, eu queria fazer alguma coisa legal. Já sei, você pode fazer? Você pode fazer? É usar o seu computadorzinho, amandinha. Ah, mamãe, tá bom, que a gente não vai precisar fazer esforço, né? É, já que você tá dodói, olha, a sua febrinha já começou a baixar, amandinha. Ah, então tá bom, mamãe, que eu quero brincar. Isso, ó, abre aqui, deixa a mamãe abrir pra você. Mas você fica aqui comigo, mamãe? Fico sim, amandinha, olha só. Que legal que tem aqui. Ah, mamãe, tem um monte de bonequinha bonita ali, né? Mas eu não sou boneca não, eu sou neném, bebê de verdade, bebê larva, amandinha, nenêjinha. E dá, mamãe, não é isso, mamãe? É isso mesmo, amandinha. Então tá, mamãe. Ah, mamãe, eu já cansei de ver caputador, mamãe, eu tô canchada. Tá bom, amandinha, é porque você tá dodói. Quando a gente tá dodói, a gente não quer fazer nada, quer ficar deitadinha. Ah, então tá bom. Mamãe, que foi, Amanda? Eu posso deitar no seu colinho? Ah, e o que que mamãezinha não faz pelos seus filhinhos, né, amandinha? É, mamãe, eu dou no colinho da mamãe. Ah, minha amandinha. Mamãe, oi, amandinha. Eu já tenho, já tenho diminuído a minha dojinha. Foi? Foi sim, mamãe, diminuiu, né? Ah, que bom, amandinha. Você quer tomar o mamãzinho? Ah, isso é o que, mamãe? Tá na hora, né? Tá na hora, toma o seu mamãzinho. Hum, é leite, mamãe. É leite, amandinha. Hum, eu adoro o mamãe. Hum, eu adoro o mamãe. Hum, eu adoro o mamãe. Hum, mamãe. O que, amandinha? Acabou. Ah, é verdade, você quer mais? Eu quero, mamãe. Pera aí que a mamãe vai fazer uma mágica. Vamos ver. Ah, a mamãe encheu de novo. Mamãe encheu a mamãe, né? Né não, amandinha? Toma, mais um pouquinho. Hum, mamãe é bom. Hum, hum, hum. Hum, hum. Mais uma vez, mamãe. Olha a mágica. Mais uma amazão. Vamos lá. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Ah, muito refrescante, mamãe. Isso, amandinha. Vou limpar essa boquinha aqui. Amiguinhos de casa, esse é o nosso vídeo de hoje. A amandinha tá bem dodói. Por isso que ela tá assim, com essa vozinha meio ruimzinha, né, amandinha? É, mamãe, eu tô meio dodói, sabe? Eu tô meio doente, tô com febre e tô com dor no barrigão. Isso, amandinha. Com dor no barrigão, né? Mas e você de casa, amiguinhos? Quando as suas filhinhas ficam dodói, elas ficam assim, muito chameguenta igual a amandinha? Querendo um chameguinho, um carinho da mamãe, um colinho da mamãe. Fica assim, mamãe, que eu já tô até sabendo. Hum, mas você sabe qual o nome da filhinha delas, amandinha? Não, mamãe, eu nem achei. Ah, amiguinhos, qual é a filhinha que você tem que é mais dengosa? Que fica mais enjoadinha quando tá dodói? Escreve o nome delas aqui pra eu saber. A minha baby que fica mais chameguenta quando está doentinha é quem? Adivinha? Quem, mamãe? Tô chegando, tô chegando, tô chegando. É a minha amandinha. Beijo pra vocês, amiguinhos. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Ei, minhas crianças lindas. Mas a bagunça de hoje vai ser assim, ó. Eu arrumei ali a minha cadelinha de cabelelelo. Tem também ali, ó, várias coisinhas. Eu coloquei aqui, ó, pente, secador de cabelo, laxinho, perfume. E o mais legal de todos é o batom, uma little pony que a mamãe comprou pra mim. E fui eu que arrumei o xalão. Ah, eu vou ser uma mamãe pra me ajudar. Mamãe, 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 mamãe. Mamãe, 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 vem aqui, mamãe. Rooi, mamãe. Tô, tô, hein. mamãe. Ah, eu já entendi tudo. Você preparou escova, secador, borrifador, perfume, mamãe. Ah, aquele ali é um perfume, né? Que chume, mamãe. Preparei tudo pra você fazer pra mim. Ah, mas eu tô vendo aqui que tem um brinquedo novo, My Little Pony. Deixa a mamãe ver. Uau, mas parece muito divertido. São alguns gloss do My Little Pony, tem esse aqui roxinho, verde, azul, rosa e tem também uma bolsinha aqui embaixo pra gente poder carregar. Ai, que interessante. Ah, eu vou abrir. São quatro gloss que tem um cheirinho muito bom e cada um tem um desenho do My Little Pony e é de um sabor diferente. Esse primeiro aqui é de algodão doce, esse roxinho é de uva, o rosinha de chiclete e o azul de blueberry. E essa maletinha é muito fofinha. Aqui tem o Pony, ele está comendo um cupcake. Na parte de trás aqui tem um desenho de dois Pony escrito Magical e aqui tem uma alcinha bem legal. Aqui tem uma parte que a gente vai abrir e vamos ver aqui dentro. Uau, tem bastante espaço pra gente poder colocar todos os gloss. Então vamos lá, mamãe. Eu vou sentar ali na cadeirinha e você faz um eu bonita, né? Isso, mamãe? Isso mesmo, Amandinha. Senta aqui pra mamãe fazer você bonitinha. Ai, hoje é o meu dia de beleza. Então a mamãe vai começar borrifando um pouquinho dessa água no cabelo da Amandinha. Ai, que refrescante, mamãe. Isso, pra gente poder pentear o seu cabelo. Mas mamãe, cabelo de plástico também penteia? Penteia assim, minha fofa. Penteando o cabelo de plástico da Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Ai, que foi, Amandinha? Tá doendo, mamãe. Ah, não tá nada. Ei, tô brincando, mas não tá doendo, não. Vira aqui atrás pra mamãe não poder pentear. Esse cabelinho de plástico. Pronto, penteado. Vamos secar esse cabelo mais rápido, Amandinha. Vamos lá. Ai, que ventinho quentinho, mamãe. É, porque é um secador de cabelo, Amandinha. Ai, que quentinho bom. Mamãe, passa perfume no meu chuvaco. Vou passar, Amandinha. Aqui também, tch, tch. Um lacinho bem fofo pra Amandinha. Lacinho fofo. Ok. Pronto, Amandinha. Já acabou. Não, mamãe. Eu sinto que falta algo. Falta não, Amandinha. Falta sim, não é que ancha. Falta o quê? Eu esqueci o que falta. Ai, você lembra aí? Vai querendo aí pra você lembrar o que falta. Enquanto isso, já vai se inscrevendo aqui no meu canal novo. Baby Alive, Amandinha, suas irmãs. E já deixa seu like e ativa o sininho. Deixa ele aqui escrever. Falta o batom, falta o gloss, falta o little pony. Isso mesmo, mamãe. Acho que falta. Vamos lá, vamos lá. Ah, é verdade. A mamãe tinha esquecido. Hum, qual será que eu vou usar na Amandinha? Eu acho que eu vou usar esse aqui, de algodão doce. Prontinho, Amandinha. Tá aqui o seu gloss. Vamos lá. Fica quietinho, hein? Pode deixar. Eu não enchei nem o roquinho. Hum, que ser lindo. Não, Amandinha, não pode comer. Ah, mas é tão excelente, mamãe. Não pode, Amandinha. Só um pouquinho, né? Que acha? Não pode. O batom não é pra comer. Hum, e já fiquei linda, mamãe. Ficou, Amandinha. Ah, mas eu acho assim que eu queria também experimentar o de uva. Ah, a Samanda sempre aprontando. Então vamos passar o de uva na Amandinha. Vamos lá, Amandinha. Então, agora vamos com o de uva. Hum, mamãe. Ih, ai, que bom. O cheirinho é bom, né, Amandinha? É sim, amãe. Ah, mas eu já tenho mais dois aqui, mamãe. Eu quero experimentar. Tá bom, Amandinha. Vamos lá, então, experimentar isso aqui que é de chiclete. Vamos lá. De chiclete. Abre a boquinha. É, mamãe. Hum, eu ainda quero fazer uma bola. É, muito cheiroso. E como eu já sei que a Amandinha vai pedir, vamos experimentar o de blueberry. Mamãe esperta, chaminha. Vai lá, mamãe. Vamos lá, Amandinha. Vamos, então, experimentar o de blueberry. Vamos lá. Abre o bocão. Hum, hum. Ih, mamãe. Enchilou o pão. Isso mesmo. Pronto, Amandinha. Você já está com bastante gloss. Agora que a Amandinha já usou todos os sabores, vamos guardar aqui. Abrindo a maletinha e vamos ver. Vamos colocar aqui o de blueberry, o de uva, o de chiclete e também o de algodão doce. Vamos fechar aqui. É só fechar nessa parte de cima e levar o seu gloss pra onde você quiser. Ai, eu adoro passar gloss. E você aí, Keisha? Você gosta de passar gloss? Gosta? Você queria passar o de blueberry, o de uvinha, o de chiclete ou de algodão doce? Keisha aqui pra gente saber, hein? Ei, você aí, não vai rapando fora do meu vídeo sem dar like, não. Tem que dar like aqui, porque senão você não vai ver mais minhas bagunchas. E se inscreve no meu novo canal. Um beijo. Ai, eu vou te dar uma marquinha de gloss. Se você ganhou uma marquinha da Amandinha, escreve aqui assim. Ganhei uma marquinha da Amandinha. Um beijo e até o próximo vídeo.